No vídeo anterior falamos sobre Pânico 2, que é uma das melhores sequências já feitas e no vídeo de hoje vamos falar sobre Pânico 3, que é o final da trilogia original que assim é considerado por muitos um filme fraco e considerado por poucos um filme bom. É o filme mais controverso da franquia, se não tem como negar. E olha que eu não culpo nem o filme em si, eu culpo os eventos que ocorreram na época que fizeram com que o filme fosse totalmente alterado. Imagina ter que escrever um filme às pressas, deve ser um caos. E é sobre isso que falaremos hoje, sobre as reescritas, sobre o filme no geral, o enredo, sobre o final, sobre o desenvolvimento da trama. Então eu quero abordar todas as problemáticas de Pânico 3 e também até os acertos. Então bora falar sobre Pânico 3, mas antes de começar este vídeo não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve no canal do Botão Vermelho pra receber próximos vídeos de Pânico e de outras séries e filmes que eu falo muito sobre isso aqui. Não esquece de ir lá nos comentários e me contar a sua opinião sobre esse filme. E se você quer um vídeo do roteiro original, coloca tudo lá que eu vou ficar muito feliz em ler. E também muito feliz em comentar o comentário de vocês. Enquanto Pânico 2 manteve a essência do filme de 96 e ainda conseguiu entregar um bom slasher, Pânico 3 acabou sendo lançado nos anos 2000 e nos entregou uma grande galhofa. Provando que nem sempre sequências são tão boas quanto o filme original ou até mesmo quanto o filme anterior. Esse terceiro filme de Pânico se passa três anos depois do segundo e mostra a Sidney traumatizada com tudo que ela viveu. E por conta desse trauma ela começou a usar outro nome e se mudou pro interior da Califórnia pra viver afastada da cidade grande. Ela até começou a trabalhar como atendente de um programa de apoio pra vítimas de abuso. Porém acabou que um Ghostface novo ligou pra ela, ameaçou matar as estrelas do filme Facada 3 se ela não fosse até o set pra ficar cara a cara com ele. E uma nova onda de assassinatos acabou começando. Então Sidney saiu do seu refúgio seguro e foi ali pro centro dos problemas pra resolver. Porque a Sidney não fica só se esconder, né? Ela gosta de ir de frente com o Ghostface. E a primeira morte de Pânico 3 acabou sendo a do Cotton, que a gente viu ali em Pânico 2. E o tadinho acabou voltando aqui pra franquia só pra morrer na cena de abertura junto com a namorada loira dele. E esse personagem apareceu super pouco no filme original, ganhou um certo destaque ali no segundo filme. Mas é claro que desde o primeiro o enredo dele sempre envolvia a mãe da Sidney, a Sidney, enfim. O assassinato da mãe da Sidney acabou sendo o centro aí que juntou o Cotton a toda essa história. Mas na verdade, quando a Sidney descobre que não foi ele que matou a mãe dela, que foi o Billy e o Stu que mataram, consecutivamente o Cotton foi inocentado. E tivemos aí a história da Maureen Prescott voltando à tona nesse terceiro filme pra assombrar o Cotton, pra fazer com que ele morresse. Já que o assassino desse terceiro filme é o bastardinho da Maureen, né? E esse início de Pânico 3 já meio que dá o pontapé inicial pro que a gente vai conhecer como os tropos de uma trilogia. Que basicamente mostram que tudo que tá ali aparecendo no terceiro filme se remete ao começo da trilogia. Então tudo volta ao começo. E eu já até aproveito pra falar que eu achei genial a forma com que esse terceiro filme trouxe o Randy de volta pra narrativa de Pânico. Já que a irmã dele foi até o set de Facada 3, levou uma fita que ele gravou antes de morrer com as regras de uma trilogia. E a Gayle, Sidney e o Dewey assistiram essa fita. E isso acrescentou positivamente na tela do filme. E ainda fez com que esse personagem tivesse um retorno no nível que ele merecia. Então eu adoro essa cena em específico e acho uma das mais divertidas de Pânico 3. É, porque trouxe o personagem de uma maneira que acrescentou na história. Mas diferente de Pânico e Pânico 2, que levaram o tom sátirico pra outro nível, Esse terceiro filme acaba fazendo com que o tom se torne mais cômico e também que alguns acontecimentos sérios se tornem mais pastelões. Vamos começar pelo ponto que a maior parte do filme se passa dentro do set de Facada 3. E temos aqui atores interpretando outros atores que fazem um filme B, fazendo assim talvez uma crítica a esses tipos de filme que dramatizam histórias reais. E a única coisa boa que saiu desse set de Facada 3 foi a carismática e doidinha Jennifer Julie. Que realmente foi o alívio cômico mais agradável desse terceiro filme. A participação dela sempre era de bom tom. E ela tinha uma química legítima com a Gail. Que eu até confesso que eu amaria ver a Parker Posey voltando pra interpretar essa personagem ao lado da Courtney Cox. Podem trazer ela dos mortos que a gente vai fechar o olho e fingir que ela nunca morreu, tá? As duas arrasaram nos seus papéis. E por falar em arrasar, eu preciso também falar dos visuais da Gail. Que assim, nesse terceiro filme, não só o roteiro tava monstruoso, como o cabelo dela não tava lá, essas coisas. Mas eu ainda assim amo qualquer corte de cabelo da Gail nessa franquia. E o desse terceiro filme ganhou meu coração ao longo dos anos. Tanto que eu amo essa franjinha meio cortada. Eu não sei de onde tirar dessa franja. Mas sei lá, eu acho engraçado. Então me diverso. E enquanto a Jennifer Julie era a luz no set de Facada 3, o diretor desse filme, o Roman Bridger, era as trevas. E o Scott Foley, que interpreta o Roman, é um bom ator. Eu até considero ele um bom antagonista aqui de Pânico 3. Graças ao seu ótimo monólogo sobre ele ser o meu irmão da Sidney, que foi abandonado pela mãe durante o período que ela fugiu pra se tornar atriz em Hollywood. Aí ele conseguiu ali trazer revelações surpreendentes nesse final, que se conectaram a todos os filmes anteriores. Então a gente descobriu que ele mexeu com a cabeça do Billy Loomis pra começar a matança, que foi ele o responsável pela morte da Maureen. E no final das contas, o Roman foi o responsável por todo o caos que rolou na vida da Sidney. E esse último filme era o seu desfecho perfeito pra todo o seu plano de vingança bem articulado. E sinceramente, eu adoro toda essa ideia do Roman ser o cara que orquestrou tudo. Porém, a execução dessa reviravolta perde o impacto no clímax, graças a todo o resto do filme, que foi mega ali descuidado em criar uma atmosfera ameaçadora. Então o filme foi tão pastelão, que chega nesse clímax, a gente não consegue levar o Roman a sério. E parte da culpa vem da mudança geral do roteiro, que acabou fazendo até mesmo com que o Wes Craven perdesse a mão um pouquinho na direção do filme. Você vê que a direção de Pânico 3 é muito diferente da dos dois anteriores. E é triste saber que o nosso genial diretor Kevin Williamson tinha tudo planejado já no roteiro, que ele tinha o final épico pra franquia que ele tanto queria fazer. Mas o massacre de Columbine fez o estúdio se preocupar com os efeitos da violência na mídia, que é um dos pontos que a franquia mais critica. E esse incidente ocorreu pouco antes do início da produção do filme. Fazendo assim, o estúdio mandar descartar o roteiro original pra evitar problemas e contratar o novo escritor, porque o Kevin tava ocupado com outras coisas. Então ele não ia conseguir escrever de novo. E esse novo escritor escreveu Pânico, só que ele não conhecia muito bem a franquia. E ele também não tinha a ligação que o Kevin tinha com os personagens. Fazendo assim, esse terceiro filme se tornar o que ele se tornou. E a Miramax também pediu pra esse novo roteirista fazer o filme num tom mais cômico e ainda diminuir a violência. Então acabou que o cenário do filme mudou de Woodsboro pra Hollywood. E o novo roteiro acabou sendo sempre finalizado no dia que as cenas seriam filmadas. E além disso, várias cenas eram reescritas pra tentar conectar lacunas que estavam sendo abertas enquanto o filme tava sendo gravado. Então a estrutura do roteiro não tava firme, fazendo assim o filme ficar uma bagunça. Porém, se tem alguma coisa a destacar nesse roteiro, é a crítica à cultura tóxica de Hollywood e principalmente envolvendo a conduta sexual nesse meio. Tanto que o chefe do estúdio, o Harvey Waston, acabou se tornando o que o filme tanto criticou. Porém, é muito notável que esse roteirista que fez Pânico 3 não tinha o conhecimento de cultura pop que o Kevin Williamson tinha, fazendo assim a história desse terceiro filme nunca se elevar. Entretanto, é sempre bom notar que a Courtney Cox e o David Jarket retornam aqui como a Gail e o Dewey e eles dois são o motivo desse terceiro filme não ser um total desastre. Porque assim, pra quem não sabe, a Neve Campbell, a nossa Sidney, era pra ser a protagonista desse terceiro filme também. Porém, a Neve tava sem tempo pra filmar por conta dos atrasos que rolaram no filme. Ela já tava com a agenda pra outra produção, que no caso era Garotas Chovagens. Então ela não conseguia parar ali pra filmar Pânico 3, fazendo assim ela só ter 20 dias pra gravar todas as suas cenas, incluindo algumas adicionais, porque o roteiro nunca tava finalizado e eles não sabiam como iriam montar as cenas depois. E toda essa bagunça fez até mesmo com que a Sidney se tornasse uma Laurie em Halloween 2, ficando presa numa delegacia. Quase que a metade do filme, quando todo mundo tava sendo atacado pelo Ghostface, ela tava na delegacia, com aquele policial X que nem impacta muito na história. Mas o ponto é que a Neve Campbell foi reduzida aqui nesse terceiro filme e a Kourtney Cox e o David Arquette. E a Parker Posey, no caso também, ganharam destaque e entregaram diversas cenas divertidas, como a da explosão da casa, ou a cena da Jennifer tentando imitar a Gale pra interpretar ela no filme facada, ou até mesmo os momentos descontraídos entre a Gale e o Dewey, porque os dois meio que tão brigados nesse filme, né? Eles não tão ali tão amigos quanto eles estavam no segundo. E por mais que eu procure pontos positivos em Pânico 3, mais eu encontro pontos negativos. E é engraçado pensar que quanto mais Pânico 3 avança, mais ele se torna o que ele tanto tentava satirizar. Tanto que esse terceiro filme é repleto de erros de continuidade, é mal editado. Ele passa uma sensação de que teriam mais assassinos no final das contas, mas não tem, só tem um. Porém, os ângulos de câmera nunca são bem feitos, fazendo assim a gente ver perspectiva diferente. Parece que o Ghostface se teletransporta nesse filme. Até quero que vocês comentem lá embaixo se vocês tiveram essa mesma sensação que eu sempre tenho quando eu assisto o Pânico 3. E se vocês querem que eu faça o vídeo só comentando sobre esses erros que eu vivo sempre notando. Sendo que esse filme abaixa todos os padrões da franquia e ele acaba se tornando mais leve, graças ao estúdio que pediu. Algumas situações também são muito artificiais, como por exemplo, todos os personagens são colocados em uma única casa pro Ghostface matar um a um. E todos optam por se separar, parece na turma do Scooby-Doo. Daí temos a típica cena do porão, com o Roman encenando sua própria morte. A Gayle encontrando ele morto, checando o pulso e declarando que ele tá morto, mesmo ele estando vivo. E a gente se pergunta como esse cara conseguiu fazer com que a Gayle achasse que ele tava morto. Tipo, é muito difícil você parar o seu próprio pulso, né? Mas tudo bem. Isso não faz sentido até hoje. É complicado. Temos também passagens secretas nessa mesma casa, que levam à morte icônica e triste da Jennifer Julie, que eu já tinha falado aí no vídeo de mortes da franquia. Se você não assistiu, depois assista. Temos também o Ghostface puxando um tapete pra capturar uma das vítimas e arremessando essa vítima pela janela. E até hoje, A Senhora da Morte também da Angelina me deixa pensativo. Pra ser sincero com vocês, ela levou uma facada no ombro e do nada ela já tava morta. Ou será que ela era a outra assassina e o filme acabou descartando isso na última hora? Enfim, eu sempre me pergunto isso. E claro, temos aqui o uso exagerado de Colete à Prova de Balas, onde vemos que quase todos nesse filme tiveram a mesma ideia de usar esse colete, incluindo a Cid no final, que foi assim, o melhor momento do uso do Colete à Prova de Balas. Porque realmente pra mim foi surpreendente. Mas de resto, eu já fiquei assim, Ai meu Deus, o Colete à Prova de Balas. Ai meu Deus, o Colete. Não tinha ousadia, sabe? De matar um personagem. E já que eu falei da Cid, antes da gente falar da reviravolta final do filme, eu acho bom destacar que, gente, Neve Campbell nesse terceiro filme, mesmo atuando pouco, ainda assim entregou uma das melhores performances da Cid nessa franquia. Enquanto a Kourtney e o David entregaram muita comédia, a Neve apareceu pra entregar muito drama. E esse último ato tem uma sequência de ação também muito boa com ela, que é muito bem coreografada. As coisas boas nesse terceiro filme realmente é esse final. Onde a gente vê a Cidney e o meio irmãozinho dela discutindo, ele falando tudo na cara dela, falando que a Maureen abandonou ele, blá blá blá, como se ela fosse uma boa mãe pra Cidney, né? A gente também nunca viu a relação das duas muito bem. Mas, sei lá, ele tá ali irritado, ah, sou o filho bastardinho, que saco, ah, quero te matar, Cidney. E a Cidney resolve o problema, porque ela não desiste, ela luta, ela vai pra final dos problemas dela. E quando ela acha que venceu esse meu irmãozinho, ela percebe que não venceu. O Dio até finaliza a história dando um tiro na cabeça, e matando ele de uma vez por todas. E temos aí um final otimista pra esse filme, que assim, é o mais pastelão de toda a franquia. E não me entendam mal, esse terceiro filme, ainda assim, tem algumas coisas boas, além das que eu já mencionei. Como, por exemplo, as sequências de perseguição, que são muito legais, como a Cidney sendo perseguida no set, onde tem uma réplica da casa dela, e o Ghostface tenta matar ela, em uma cena igual do primeiro filme. Ou a cena da morte da Sarah Darling, na sala de figurinos de facada 3, onde ela interpretava uma loira burra, que morreria em uma cena ali, meio burra também. E eu confesso que a cena da morte dela, foi tensa, foi divertida, foi o combo perfeito, sabe? E tem até algumas cenas engraçadas, que sempre me tiram uma gargalhada até hoje, como a cena da faca, batendo na testa do Dewey, sendo que a gente achou que ele ia morrer, mas na verdade, o Dewey tem sete vidas, na trilogia original, então o cara nunca morre. No geral, o Pânico 3, é o Todo Mundo em Pânico, da franquia Pânico. Uma franquia que é impecável, em todos os sentidos, só que esse 3 aqui, distor um pouco, mas também não dá pra gente falar, que é um filme ruim. Ele é uma galhofa? Sim, ele é uma galhofa. Ele é impecável? Não, ele não é impecável. Mas ele é divertido? Eu gosto, me divirto, mas ainda assim, é o filme mais fraco dessa franquia. Era esse dia pra falar sobre Pânico 3, quero que vocês coloquem os seus comentários lá embaixo, concordam, discordam de mim, coloca lá o que vocês acham de Pânico 3. Até o próximo vídeo sobre Pânico 4, que é um dos meus favoritos, sem assim, né, ter preferências, mas já tendo preferências. Não percam então o próximo vídeo, gente. Grande beijo e tchau!